Bem-vindos, é tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Estamos aqui com o resumão do campeonato da Justi, que teve uma polêmica pesadíssima aí no final, envolvendo os vencedores. A gente vai dar uma passada aqui nas partes finais das quedas. O primeiro aqui é o squad do Savitz, iNews e Fodovski, o squad. Vamos fazer um neném que se posicionaram brilhantemente aqui na última safe. Eles que têm essa especialidade de usar o caminhão como cover. Logo no final ali, quando a safe 6 começa a se fechar, eles se posicionam, arrumam o caminhão, arrumam o trophy system, usam como cover, usam para tampar ali, ficam na beira da safe, rotacionam com inteligência. E aqui o Savitz, iNews e o Fodovski, eles estavam todos principalmente de ram 7 e também uma arma de curta distância. Nós tivemos vários banimentos no torneio da Justi. Os capitães votaram para tirar armas como a Augie M16, as 12, a Galo 12, a Varri Ruas, a Jaque 12, outras tantas armas. Então, a Fahak foi retirada, a skin da Rose foi retirada. Colocaram aí somente as skins padrão para serem utilizadas. E a comunidade gostou. Se os profissionais querem competir nesses termos, vamos deixá-los competir nesses termos. Foi uma competição incrível, o torneio da Justi, até o momento, o torneio mais emocionante que eu tive a honra de participar, de fazer os comentários. Realmente, o grito estava na garganta o tempo inteiro, as pessoas foram brabas jogando. E aí, dois caminhões na safe final. O Fodovski desceu um pouco antes, se escondeu por aqui. E aí, ficaram, né, tem cinco squads ainda remanescentes. Cara, lobby fechado é uma loucura em termos de esquadrão. É uma loucura, porque está todo mundo procurando a sobrevivência, tem pouca gente correndo no aberto. E aí, chega na última safe, você tem ali dez squads, velho. Na última safe, você vê aqui a safe, né, a fase 8. A fase 8 é quando a safe começa a se mover pelo mapa, ainda tinha cinco squads. Então, é uma coisa absurda de acompanhar, né. O iNews e o Fodovski ainda estavam vivos, o Savitz foi abatido. Só que, dois contra um, visualiza por aqui e rasga o Fodovski para a primeira vitória. A vitória da primeira queda, você vê como é que ele é tranquilo. Pega o seu celular ali, checa o seu iFood. E aí, a primeira queda foi para o esquadrão Vamos Fazer Um Neném. Olha o sorriso aí do Nilce. Segunda queda, recapitulando, né, uma jogada fantástica aqui do esquadrão Bença. Na mão do Zigo aqui, a submetralhadora, ele fez um rush maravilhoso, né. Um flanco muito foda e conseguiu derrubar um esquadrão inteiro aqui, mantendo ainda a esperança do seu time viva. Puxou o Snarf de volta e aí, na transição, teve que lidar com o squad da Panterinha. A Panterinha, o Abujek e o Johnny Boy acabaram ali do negativo, né. Trocando na vantagem, que balaça do Zigo. O Zigo já tinha derrubado a Rayana no helicóptero, já tinha dado umas balinhas de car. Mas, na trocação final, o squad da Panterinha levou a melhor o esquadrão chamado de Mira Jovem. E eles foram os vencedores dessa segunda queda. De qualquer forma, foi uma queda muito boa para o squad do Zigo, que finalizou com bastantes abates e conseguiu pontuar em segundo lugar. Determinante aí para a pontuação excelente que venceu, que teve, né, o esquadrão do Zigo, do Snarf e do Legacyzinho, que são jogadores fantásticos mecanicamente, individualmente. Era a primeira vez deles competindo em grupo. Olha aí o sorriso da Panterinha. Baluda demais, merecedora, jogou show de bola e conseguiram a vitória. Na terceira queda, acompanhamos aqui o squad da Just Game, um dos esquadrões mais bem treinados e entrosados do cenário. Fizeram aqui toda a transição para a Smoke, viram que o gasto fechava atrás, teve a call, né, do capitão do time para marcar, para fazer o gate. Eles estavam usando a tática da granada de fumaça e também mira termal, já que a granada concursiva foi banida do lobby. Então, cada esquadrão estava usando uma tática diferente, teve gente usando o flash, teve gente usando a fumaça com também a mira termal. A exemplo da Just Game aqui, a vibração do squad, olha o monstrão aí dando um grito, vamos! Jogaram demais, jogaram demais, né, venceram duas quedas das cinco, pontuaram bem, faltou ali uma terceira boa pontuação para eles estarem, né, já ficaram no top 3, mas que para eles disputarem aí o campeonato, taticamente impecável a Just Game nessa queda, inclusive disputando-os finalmente nessa pista do aeroporto, que é um lugar muito aberto. A quarta queda, protagonizada aqui pelo squad Desumildes, o Jovem Horta e o Kennedy ficaram sozinhos no final, numa jogada clutch, contra dois que estavam ali no monumento, uma das localidades mais perigosas de Verdansk, em termos de você bater contra, né, então no monumento simplesmente não tinha como eles fazerem essa trocação. O Jovem Horta aqui troca em desvantagem de baixo para cima e ainda assim o Kennedy consegue no refregue, né, fazer a jogada e conseguir a vitória a favor dos Desumildes. Olha só, mocadinho aqui o Kennedy, já tinha derrubado um, passou placa, ficou um contra um e conseguiu identificar o meliantezinho. Por sorte aqui não tinha máscara, né, se ele ficasse passando a máscara era até pior do que ter tomado esse daninho, já que o life se regenera e a máscara provavelmente ia te deixar numa situação muito mais delicada aqui. Recarrega a sua arma, tem o vagabundinho por ali, marcado em tempo real, né, pelo Jovem Horta aqui, estava derrubado. E aí entregou de bandeja para o Kennedy e olha o quanto ele comemora, olha o quanto ele comemora. Que louco, Kennedy. Que louco, Kennedy. É emocionante, velho. Não tem jeito de não entrar na onda do jogador, porque isso é maravilhoso. E aqui na quinta queda, na tela do Forever, né, o Stolen já tinha caído. E aí dois da Just contra outros quatro jogadores, três squads no total. E eles conseguiram fazer o clutch, né, rastejante por aqui o Forever, que já tinha acertado umas balas de sniper insanas. Conseguem rasgar o primeiro e aí dá a cal. O Paranga assegura, né, o domínio ali do terreno elevado. O Forever vai fazendo o flanco. Você vê como ele pega e surpreende o adversário pelo lado. Logo agora a gente acompanha o Forever então. E aí o time da Just consegue a segunda vitória em cinco partidas. Um desempenho maravilhoso, né. Faltou, como eu falei, uma terceira partida com uma pontuação média para eles brigarem ali pelo título. E o Monstrão dando aquela comemorada maravilhosa. Maravilhosa. Olha só a vibração do Monstrão. Não tem como não embarcar nessa onda, né. É uma dose de adrenalina. A gente comemorou junto com os times. A gente gritou junto com os times em todas as quedas. Os nossos talentos do Brasil estão brilhando e num torneio desse calibre. A partir daí vem uma parte muito complicada. Eu posso falar para vocês dos bastidores o que estava acontecendo, né. A gente tinha que voltar para a última parte do show na qual haveria um... Eu, o Neves e a Alice, a gente ia apresentar a tabela com o vencedor. A gente ia se despedir e a gente ia passar a palavra para o Marcelo Azan que ia fazer algumas entrevistas. Ia conduzir as entrevistas com os vencedores, com o time da Just, que são os donos da casa, e também com o Nine Next, que é uma personalidade muito influente do nosso cenário. Antes da volta do intervalo, nós recebemos, né, da voz da consciência, fica o pessoal da produção falando com a gente, que havia acontecido um evento durante o reporte da pontuação. e que nós teríamos o time do Nano como vencedor, o Nano, o Slash e o Garcia, pois um outro time tinha falhado em reportar a sua pontuação. Isso já era depois da quinta queda e depois de um intervalo de 10 minutos. E aí a produção falou para a gente, lendo as regras para a gente, o trecho lá, o que foi passado pelos jogadores, havia um trecho dizendo que a pontuação das quedas deveria ser reportada imediatamente após cada partida. Então, literalmente, o que estava na regra, né, nós, casters, nós não tomamos as decisões, né, a galera da organização é quem senta para discutir isso, é um conselho formado pela galera da B-Clutch, pela Warzone League e pela Just Games, são as pessoas que tomam as decisões e ficou entendido de que esse time que veio a se saber que era o time do Snarf, do Zigo e também do Legacyzinho tinha falhado em reportar, tinha ficado sem os pontos de algumas quedas, pois não tinha reportado essas screenshots confirmando o número de kills e a colocação da equipe. Muita gente ficou no chat indignada, muita gente tomou partido para os dois lados defendendo a galera do Bença, né, que foi o Slash, o Nano e também o Garcia, porque, afinal de contas, eles tinham jogado bem e não tinham nada a ver com isso. Muita gente defendendo o Snarf, o Legacyzinho e o Zigo, dizendo que essa regra não tinha nada a ver, que tinha que ser mais leniente, que tinha que ter um pouco de jogo de cintura, que, afinal de contas, a galera, o outro squad do Bença, né, a galera do Bença sempre arrebentando, que era o Zigo, Snarf e Legacyzinho, teriam ganhado na realidade. Algumas polêmicas se seguiram a esses acontecimentos, nós tivemos mais tempo de intervalo ainda, enquanto os meninos dos outros esquadrões protestavam com a organização do torneio para que fossem incluídas também as quedas que eles não reportaram, enfim. O Zigo até falou que os screenshots que ele tirou aqui foram screenshots que bugaram, né, Achei até curioso, olha só. Salvou da maneira errada, ele disse. Ó, tá aqui, segunda partida. Eu vou clicar... Ele clicou aqui, mas o arquivo não é que salvou da maneira errada, o Windows está pedindo para você escolher um arquivo para abrir essa screenshot, né. Pode estar com uma extensão diferente, que não seja JPG, enfim. Mas se você seleciona o Paint aqui, provavelmente o Windows tenta abrir isso como uma imagem, de qualquer forma, não é possível que você não consiga tirar uma screenshot, né. É a responsabilidade do Zigo de tirar uma screenshot para assegurar a pontuação do seu próprio esquadrão. Aqui ele mostrando que realmente ele não fez isso. Aqui, segunda partida, segundo lugar. Ele não fez isso por qualquer motivo que tenha gerado isso aí. Enfim, claramente um vacilo do Zigo. Então, passado, né, o prazo, em muito prazo, a organização do torneio decidiu desqualificar as quedas que não foram reportadas pelo esquadrão Bença. E então, o time que seria o campeão por 15 pontos acabou caindo para nono lugar. E a galera que venceu foi a galera do Garcia, Nano e Slash. Muita treta se seguiu, o Snarf puto da vida está tweetando até agora falando sobre o que rolou no campeonato. Está falando aqui existe regra, sim, mas também existe certo e errado. Não acho que valia a pena eles terem deixado esse rastro feio na carreira deles. Gosto muito de todos, especialmente o Nano e o Slash, mas isso era desnecessário. Aliás, houve um rage contra o Garcia, né. O Garcia, inclusive, teve participação do irmão dele, o Blackout, que entrou na treta, começou a tweetar também, bateram boca acaloradamente. O Tony Boy tweetou falando que estava com um racha no elenco, né. Mandou assim, cacacato de cara com essa parada e que teve briga interna na tropa, estamos enfraquecidos. O próprio Monim tweetou aqui, perdi todos os gulags, mas não perdi o respeito. Então, houve aqui, claro, uma troca de mensagens nada amigável. Nós temos que entender o seguinte, no cenário competitivo profissional, você vai ser amigo, muitas vezes, próximo, íntimo, das pessoas que jogam com você, das pessoas do seu clã, das pessoas que te agradam, de quem você agrada e etc. Você vai criar afinidade com essas pessoas, mas, invariavelmente, você vai enfrentá-las também e vai existir rivalidade. São 150 pessoas, praticamente todos do Warzone, né, todos os influenciadores, todos os profissionais estão lá. Então, você vai ter essa rivalidade. não precisa ser que essa rivalidade se transforme em inimizade, mas também precisa ter bastante maturidade para surfar essa linha tênue entre a rivalidade e o ódio. Rola uma polêmica? Rola uma situação desconfortável? Rolou, não tem dúvida disso. Houveram os erros? Sim. O Zigo, vocês viram que ele falhou em reportar as quedas. houve uma punição de acordo com as regras, assim como haveriam punições se houvesse qualquer outra violação, seja de usar uma skin que estava proibida, uma arma que estava proibida. Honestamente, não vi muito problema nisso, mas, é claro, estamos na internet e tem gente que vai levar para o lado pessoal de qualquer forma. Então, a fanbase do Snarfão, a fanbase do Zigo, a fanbase do Legacyzinho, a galera ficou inflamadíssima, foram na página da Just, começaram lá a causar, a mandar mensagem, serem desrespeitosos, não são todos, mas, enfim, o site da Just, o chat da Just ficou silenciado por alguns momentos, porque realmente a falta de respeito estava incrível, a comunidade do COD, independente do que acontecesse, deveria ter um pouquinho mais de respeito pelo trabalho dos outros, se não for pelo trabalho do streamer que vocês gostam, pelo trabalho da Just, pelo trabalho da organização, pelo trabalho dos casters, pelo trabalho dos moderadores que estão fazendo isso acontecer para a comunidade, foi um torneio excelente, infelizmente, teve essa reviravolta e esse mal estar no finalzinho, mas, é uma coisa que aconteceu e a gente não tem como contornar. A regra foi seguida ao pé da letra, a rigor, não era um processo difícil de fazer, você submeter as screenshots após cada queda e aí, mesmo após cinco quedas e depois do intervalo, depois que a tabela foi computada, o time aí do Bença, Zigo, não tinha cumprido as suas exigências e acabou gerando esse mal estar, essa treta, esse furdúncio com a comunidade, um mal estar generalizado, provavelmente, os jogadores que bateram boca aí vão procurar outra organização, outro regimento, outras cores para representarem porque o Bença claramente está rachado, são pessoas que tiveram uma convivência pessoal, são pessoas que passaram o Réveillon juntos, visitaram a mansão, ficaram durante alguns dias, se conheceram no nível pessoal, mas quando a rivalidade bateu, isso tudo foi abalado, isso tudo foi chacoalhado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para não perder conteúdo, lives todos os dias em twitch.tv barrajoguecomoogro, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri